Música Muito lindo, muito gostoso. É uma música delicada, mas tem aqueles detalhes mais fortes, né? Eu gosto. Elas têm uma técnica muito bonita, muito limpa, tocam assim maravilhosamente bem. Muito boas, são ótimas, elas são fantásticas. Ao mesmo tempo que elas são muito suaves, elas têm muita força no que elas fazem, então tá assim muito bom mesmo. Música 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 Música